Música Meu nome é Rafael Tartarotti, eu sou mestre em admissão pública e governo, sou cofundador do MobLab e hoje coordeno as atividades daqui do espaço. Então, o que é ideal para uma cidade? É que idoso, crianças, pessoas com deficiência, cadeirantes, cegos, surdos, todo mundo consiga deslocar na cidade de forma fácil, segura, sem se preocupar com nada que possa atrapalhar o seu destino. Então, proporcionar uma qualidade de vida maior para os cidadãos, com modais menos poluentes, com espaço que as pessoas possam interagir, viver a cidade, isso é muito importante. Então, a gente tem esse lado de trazer inovação para dentro do poder público, ou seja, transformar o poder público em uma startup, transformar o governo em uma startup, que é de forma mais barata, ágil e inovadora. E também tem aqueles serviços que o poder público não deve investir e gastar recursos públicos para oferecer para o cidadão, como aplicativos de ônibus, para encontrar bicicleta, chamar carro compartilhado, enfim. Mas a gente também precisa fomentá-los, porque isso reflete diretamente a qualidade da mobilidade urbana na cidade e também eu estou provendo novos serviços para o cidadão. Então, a gente tem um movimento pendular na cidade de São Paulo e na região metropolitana como um todo, de sair pela manhã das regiões mais periféricas, vir até ao centro da capital paulista e na tarde sair do centro capitalista e voltar para as regiões mais periféricas. É um sistema radial concêntrico. Qual é a solução disso? É anterior ao investimento em mobilidade urbana. A gente tem que pensar de forma a olhar para a economia urbana, como as cidades estão desenhadas. Eu tenho que criar, incentivar e fomentar com a inserção de postos, enfim, com uma política pública para criar novos subcentros na cidade. Então, eu preciso ter um subcentro na Zona Norte, na Lédia, na Sul e em outras cidades que vão prover educação, saúde, acesso a equipamentos públicos, privados, lazer, cultura, que essas pessoas não precisam se deslocar todo dia, com essa três, quatro horas de deslocamento até o centro. Porque ter todo um investimento, ter todo um esforço para conseguir formular uma boa política pública na hora da implementação acaba se perdendo, tendo péssimo resultado. Na verdade, não foi a formulação, não foi a política em si, foi a execução. Então, ter esse setor é sempre muito bem-vindo para nos ajudar a implementar as políticas públicas, seja de imobiliagem urbana, de educação, saúde, qualquer outro setor.